Se coloca no lugar dessa família, vai visitar o túmulo e aí chega lá, né, onde é que tá, o ente querido, cadê o morto, viu? Essa confusão foi na cidade de Cascavel, essa história aconteceu no cemitério Cristo Redentora e o coveiro teria se enganado com o local de sepultamento, a gente depois do funeral acabou retirando o corpo do túmulo sem avisar a família. A reportagem é dela, Rebeca Branco. Quando o filho chegou para visitar o túmulo da mãe, ele estava assim, vazio e aberto. Nós chegamos lá, nos deparamos ali com o túmulo aberto, né, a gente até não sabia o que dizer, quem socorrer e procurando e achando, né, até ficamos ali assim, conversando uns um com o outro, nós tínhamos certeza absoluta que seria ali, né. A gente ficou assim, numa situação muito abatida, abalada, pedi para o menino a todo tempo, ô, vê aí, vem alguém, vem prestar um esclarecimento para nós. E assim, ele, né, daquela forma dele, não sei qual que é a orientação que orientaram ele, né, mas rapaz, eu sei que é muito difícil, entendeu? Ainda mais tratando da sua mãe ali, né, é uma situação que não tem, assim, palavras, assim, para descrever o sentimento nosso. O túmulo fica no cemitério Cristo Redentor, no bairro Guarujá, em Cascavel, lugar onde a mãe do José foi sepultada aos 79 anos. Para a família, nada supera a dor da perda, que agora vem associada com a indignação sobre o que aconteceu. Dona Maria Alves da Costa morreu há pouco mais de um mês. O sepultamento aconteceu aqui. Após o término do enterro, o coveiro, que acompanhou toda a situação, percebeu que cometeu um erro. Ele colocou o caixão no túmulo errado e decidiu consertar a situação sem avisar ninguém. O erro é humano, eu sou falho, acho que todos nós somos falhos, né, e o porquê, a pergunta nossa seria o porquê não ligaram para nós que aconteceu o erro, né, assim, para a família estar ciente para que no dia a gente chegasse ali e não desse de cara com aquela situação. A SESC, responsável pela administração dos cinco cemitérios de Cascavel, abriu um processo administrativo para investigar a situação. O coveiro permanece na função. Primeiramente eu vou conversar com a família, vou chamar a família, vou me desculpar, pedir, vou esclarecer, vou ver, né, eu me coloco nesse momento no lugar da família, na situação deles, que é uma situação deprimente, muito desagradável. Mas nós vamos estar resolvendo, sim, vamos levantar os fatos, depois vou conversar com o encarregado do cemitério e vou conversar com o coveiro também, ver como é que foi feita essa atitude. E também vamos agora reunir mais força e mais atenção, redobrar as atenções para que fatos como esse não se aconteça mais.